E aí, beleza? Eu sou o Douglas Dias e esse é o Fury TV. E hoje vamos dar continuidade aí ao diário do Fury. Só lembrando, assim como todos os outros vídeos, esse também é um oferecimento dos nossos parceiros Tibia Tunnel, Rei dos Coins e Mercado Tibiano. E se você ainda não sabe, caso você faça uma compra no Rei dos Coins utilizando o meu link que tá aí na descrição do vídeo e também o meu cupom, que é FuryTV, você ganha 4% de desconto nas suas compras e ainda ajuda o canal a crescer. Então, bora pro vídeo! O quinto dia de servidor caiu num sábado e algo que talvez vocês queiram saber sobre mim porque pode ajudar a entender um pouco essa série, eu geralmente não jogo aos finais de semana. Às vezes eu jogo um pouquinho no sábado de manhã e bem pouquinho no domingo à noite, mas não chega a ser o suficiente pra fazer algo muito notório e que vire algum vídeo. Justamente por isso eu também quero dar alguns recados nesse vídeo, mas eu vou deixar mais pra frente. Mas nesse domingo específico eu acabei jogando um pouco à noite, já que, né, servidor novo, vamos dormir mais tarde e vamos dar uma adiantada aí no trampo. E aí no domingo a gente decidiu fazer mais algumas quests. Nós fizemos a Banshee e a Medusa Shield logo de cara e o engraçado é o motivo pra essa Banshee ter acontecido. Eu vou resumir aqui, mas vai ter um vídeo só sobre isso, ok? Depois de discutir um pouco com aquele Tixalek, aquele folgadinho do vídeo anterior, eu não sei porquê que eu perdi o meu tempo discutindo, porque geralmente eu não gosto desse tipo de coisa no jogo, eu não gosto de ficar batendo boca, discutindo, provocando, mas o cara falou tanto, mas falou tanto, porque eu acho que ele conseguiu me tirar do sério e eu acabei discutindo com ele. E aí a gente foi atrás dele. Acontece que ele tava tentando fazer a Banshee com alguns amigos, eles estavam se preparando pra Banshee ainda, na verdade, e ali acabou surgindo uma treta. A gente pelegou, entre aspas, e depois a gente pensou, bom, já que a gente foi matar os caras da Banshee, porque a gente não aproveita e faz a Banshee? E foi então que a gente fez essa quest. E aí depois de terminar essas duas quests, eu voltei a caçar Minotauros na SD com o Ars. E só pra vocês terem uma noção da diferença que uma Voucher faz, ele pegou o level 80, enquanto eu peguei o level 64. Mas o detalhe é que quando a gente começou a caçar, eu era o level 51 e ele era o level 55. Então nós tínhamos apenas 4 leves de diferença e agora são 16. Depois disso a gente decidiu fazer mais algumas quests, a gente fez a Fibula Quest, Hatch of the Match, Fire Axe, e também pegamos as partes da Blue Legs e entregamos pro Ciclope pra já dar uma adiantada nessa quest. E agora eu quero dar então alguns recadinhos pra vocês galera, que tem muito a ver com o canal e também com essa série. Primeiro vão ter alguns dias, principalmente quando eu for ficando mais forte, onde eu não vou fazer tantas coisas. Então não dá pra manter esse diário sendo realmente um diário, eu não posso fazer um vídeo pra cada dia, porque vai chegar um momento onde eu vou simplesmente falar, olha só galera, o vídeo de hoje eu cacei e acabou. E isso vai ficar muito sem graça. Então vai chegar um determinado momento onde eu vou ter que apelar pra uma abordagem diferente, e vou ter que unir alguns outros dias ou talvez uma semana, não sei. Eu vou pegar vários eventos que aconteceram durante aí a minha jogatina e tentar mixar em um único vídeo até que gere um conteúdo que vale a pena fazer um vídeo pra vocês, pra não simplesmente fazer o vídeo por fazer, ok? Então eu sei que essa série tá bem atrasada, a gente tá postando no sexto dia hoje e já tem quase um mês de servidor, mas fiquem tranquilos porque com o tempo a gente vai acabar alcançando e vai ficar quase que atualizado. Fora isso, eu também gostaria de tentar uma abordagem diferente nessa série quando possível, ok? Teve algumas actions, algumas coisas que aconteceram que eu já tinha arrumado o meu som e que eu também já tava com o meu headset novo. Então eu vou tentar mixar algumas vezes, não só eu ficar falando o que tá acontecendo, mas mostrar alguns trechos e deixar esses trechos rolarem com o som do TS, com alguma brincadeira que a gente fez, alguma zoeira, e depois também explicar o que tá acontecendo. Então eu vou tentar juntar esses dois formatos de simplesmente gameplay com o diário do Fury, um vídeo narrado que já é o que eu faço. E quando eu fizer isso, eu quero muito que vocês deem uma opinião de vocês pra me dizer como que tá ficando a série, ok? Então é isso aí galera, se você tá gostando da série, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo e valeu!